Uma cena rara tem chamado a atenção dos moradores de Campanha, cidade do sul de Minas, com mais de 16 mil habitantes. Uma cabra deu à luz a trigêmeos. Segundo o criador, quem visita a propriedade quer uma foto com os dois cabritinhos e com a cabrinha. Os mais ousados pedem para levar para casa. E aí o pessoal fica curioso, quer visitar, vem aqui na roça, trazer adubo, qualquer coisa, quer conhecer os trigêmeos. E isso vai passando de boca a boca e todo mundo começa a virar atração turística. O amor é tanto que o Enio já deu até nome ao trio. Há três anos o Enio cria a raça boé aqui no município de Campanha. E essa cena aqui é raridade, segundo o produtor, nunca tinha acontecido nesse tempo o nascimento de trigêmeos. Aqui no meu colo está a Cinti, esse é o Bolt e ali do lado é o Hulk. Pois é, quando a gente ficou sabendo que nasceu os três, a gente ficou muito contente. Primeiro que a rentabilidade aumenta, então o valor agregado aumenta. Mas ao mesmo tempo o amor, o estímulo que a gente tem, o carinho pelos animais, a gente fica mais sentido. E quando a gente começa a colocar nome, esses já estão com nome, fica mais difícil ainda da gente dispor, né? Então agora é Cinti, Hulk e Bolt, né? No dia do nascimento, um dos filhotes não conseguiu se amamentar. Um funcionário resolveu esse problema. Para ter isso, tem que gostar do bicho. Se não gostar, não vai não. Entendeu? É muito bom. Quem gosta é muito bom mexer. Aí para você ver a cabertada. Aí, ó. É ótimo. Tem que ter amor? Tem que ter muito. Para quem gosta, eu gosto de mexer. Como que é essa criação? Começou com uma forma bem diferente, né? Sim. Foi, na verdade, um presente de grego que eu recebi. Foi um animal puro que eu ganhei de um paciente. E aí, como eu tinha um animal puro, eu quis fazer uma pequena criação, comprar três fêmeas junto com esse animal, do próprio cara que me doou. Ele acabou vendendo. E resultado, eu tive que mandar vir um caminhão na Bahia para buscar esses animais. E aí eu trouxe os animais e começou. Como um hobby, como uma coisa de lazer e virou um negócio. São animais que são registrados. Eu tenho três fêmeas puras, POs, com registro e um macho puro, PO. Então, todos os animais filhos desses animais puros, eles também são considerados PO, puros de origem. E o valor agregado na venda deles é maior. Atualmente, são quase 30 cabeças das raças boé, sunning, além dos mestiços. Os animais ficam separados em baias e no chão foram colocados esses estrados de madeira, já que os bichinhos necessitam da proteção. A alimentação é silagem e sal, mas também comem ração à base de farelo de trigo, farelo de soja, fubá e sal proteinado. São animais bastante rústicos, no sentido de resistente a muita coisa, mas se você quer um animal de qualidade, você tem que dar uma silagem de qualidade, que a gente faz silagem de milho, que a gente mesmo produz, e ração, que a gente mesmo produz, que é a base de fubá, farelo de trigo e farelo de soja. E o sal proteinado, próprio para caprinos e ovinas. Como são animais de corte, a carne é vendida para restaurantes especializados em São Paulo. Pois é, são metade dos animais mestiços, a gente faz, leva para o abatedouro especializado e manda esses animais, os cortes preparados para São Paulo, em cantinas italianas. E a outra metade são os animais puros, a gente disponibiliza na internet, em sites especializados, aí o pessoal procura e a gente vende direto pela internet. Obrigado.